Tem asma e por isso fica longe das fogueiras. No São João ela ficou dentro de casa e vai fazer o mesmo no São Pedro. Fico logo sufocada, eu nem saí de casa. O que é que você sente quando chega perto de fumaça? Eu fico sufocada, não aparece vento pra mim não. Tem crise de asma no caso? Tem crise. Aí tem que usar a bombinha? Pobinha, uso a bombinha. São Pedro vem mais fogueira, é menos do que São João, mas tem fogueira de novo e agora? Tem fogueira de novo, né? Vai ficar de novo dentro de casa? Dentro de casa. E Jéssica tá certa mesmo, porque ao inalar fumaça, quem já tem doença respiratória, como asma, bronquite, rinite alérgica, pode ter o quadro de saúde agravado. E os cuidados devem ser redobrados entre crianças e idosos, pra não desencadear uma crise respiratória. Tanto de pacientes, dos dois extremos principalmente, pacientes idosos, eles procuram realmente mais assistência. Tanto assistência, tanto assistência em nível de consultório, como em nível hospitalar. Claro que a maioria dos casos a gente consegue controlar sem uma internação, mas há casos que a gente precisa de internar. E também crianças, né? Principalmente até os cinco anos de vida, ele pode ter várias complicações relacionadas a isso. Se você não combater a inflamação naquele momento, não orientar, por exemplo, uma virose, uma gripe, né? Uma doença respiratória naquele momento, ela pode realmente desencadear uma internação. Mas inalar fumaça oferece risco até pra quem não tem doença respiratória. Nessa época do ano, as unidades de pronto atendimento recebem mais pacientes, apresentando algum sintoma respiratório, como tosse, cansaço e o conhecido chiado no peito. E alguns casos estão relacionados diretamente à inalação de fumaça das fogueiras. E pra quem adoece e não tem como procurar de imediato uma emergência, o que deve ser feito? Se você estiver realmente diante de uma irritação, principalmente por fumaça, o melhor é você realmente estar, se você for ser exposto, estar num local mais arejado possível. E se essa fumaça entrar na sua casa, realmente eu indico, realmente você ligar, por exemplo, os ventiladores, tentar abrir as janelas, fazer uma circulação maior pra aquela fumaça e pra aquele conteúdo sair de lá, né? Se realmente você tiver um chiado no peito, uma tosse mais importante, né? Aí realmente, dependendo da intensidade disso, se não melhorar com esses fatores, aí tem que procurar assistência médica. Pra se prevenir, além de ficar longe da fumaça, é bom também tomar mais água nesse período de festa junina pra fortalecer os pulmões. E esses cuidados valem pra o São Pedro, porque a festa junina ainda não acabou. A gente já deixa de backup um antialérgico, né? Se o paciente tiver algum problema maior, tiver tossino, irritação nos olhos, já fazer o uso de antialérgico, tanto pra criança quanto pra adulto, né? Se passar disso, se ele não conseguir controlar com essas medicações de resgate, a gente pode estar diante de algum problema mais sério e aí realmente ele procurar a emergência, o melhor local, né? Ficar longe de fogueira, né? Porque o período junino ainda não acabou, ainda tem São Pedro, né, doutor? Isso, e se quiser curtir a fogueira, curta de longe, não precisa também ser muito perto, né? Então a gente não quer mudar a tradição do que a gente tem aqui, mas realmente é uma proteção a mais, é bem-vinda.